Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando aqui mais um vídeo no canal Rose Crochê. E o vídeo de hoje, gente, vai ser vídeo de produção do final de semana. Só que meu final de semana, essa semana, vai ser bem curto, porque domingo a gente vai sair o dia todo. Pretendo levar alguma coisa pra fazer, pretendo levar, mas enfim. Aí, gente, eu mostrei pra vocês no último vídeo que eu tinha adiantado só essas partes aqui, né? Ó, tem esse aqui que eu pretendo terminar ele, vou pegar ele agora à noite, esse e esse, pra adiantar, pelo menos pra poder fechar as laterais e o fundo, tá? E aí, gente, enquanto eu, quando eu finalizei o vídeo, o Jerônimo chegou na loja, enquanto ele foi na lotérica, aí eu fiz ainda essa parte aqui, ó, comecei um amarelo mesclado. Então, são quatro shorts, né, tamanho M, que eu vou fazer. Eu preciso de cinco, né? Aí, o que é que eu quero fazer? Um todo preto, porque o pessoal procura muito short preto. Foi tanto que hoje a mulher queria um short e na hora que ela viu o preto pendurado, ela pegou logo. E aí, depois que ela saiu, a moça queria um tipo magenta, porque eu sei que o biquíni dela era meio magenta, né? Aí, ela falou, ah, mas se tivesse um preto também combinaria. Eu falei, é, porque preto combina com tudo, né, gente? Aí, só que não tinha mais o preto, né? E eu, talvez, o preto que tivesse lá também não dava nela. Aí, eu quero fazer, de cada tamanho, eu quero fazer um preto pra deixar lá e vou fazer também um todo branco, né? Pra poder tá deixando lá na exposição. Então, aqui, eu já comecei aqui os cinco, né? E aí, eu vou tentar finalizar. É, preciso fazer saída de praia primeiro, mas primeiro eu vou fazer aqui a saída de praia, mas eu tô falando de sainha e vestido. Aí, eu vou tentar finalizar o máximo possível. Já vou tomar um banho aqui. Preciso ali fazer janta, mas aí eu vou adiantar e já vou sentar aqui pra poder trabalhar um pouquinho até mais tarde pra adiantar, né? Pra compensar aí o domingo, que eu não sei se vai dar pra poder crochetar. Aí, eu trouxe aqui, ó, um cabaré. Trouxe aqui um cabaré. Quero fazer um nessa cor. Aí, esse amarelo aqui, eu não sei se eu misturo ele com preto, igual eu fiz esse daqui, ó, pra dar uma quebrada no colorido, né? Ou se eu faço ele todo amarelo, né? Não sei. Mas aí, eu trouxe algumas cores. Eu quero fazer um preto com esse aqui. Quero fazer também um cropped com esse. E aí, tem bastante cores. Esse aqui eu não mexi ainda, mas tô doida pra mexer também nesse. Esse aqui é o que eu tô fazendo. Esse aqui que eu vou adiantar. Esses dois aqui que eu vou pegar agora de noite pra poder adiantar. E é isso, gente, tá? Aí, depois eu venho atualizando vocês aqui o que eu consegui fazer no final de semana. Mas é isso, gente. Então, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito. E vamos lá pra essa produção aqui de coleção de verão, tá? Vai ser a coleção de verão, gente. Hoje, se tivesse mais dois shorts, eu teria vendido. Glória a Deus. Mas não tinha, né? Mas eu avisei. De segunda-feira em diante, já vão ter cores novas. Já vai ter cores novas pra poder tá... Ah, gente, outra coisa que também que eu não vendi foi o cropped branco. Quase eu vendo o cropped branco hoje. Só não vendi por causa do detalhe da frente dele, porque a menina queria usar com um vestido. Não sei o que que ela queria. Não sei se era uma saída, mas ela disse que ia ficar mostrando. Não sei, não entendi muito bem. Então, eu quero tá fazendo outros modelinhos. Mas primeiro, eu vou finalizar aqui os cinco shorts saída de praia tamanho M, tá? Mas é isso, gente. Eu vou agilizar aqui a produção e logo eu volto pra poder tá mostrando pra vocês o que eu consegui fazer, né? Pra vocês vão ser rápidos, mas pra mim vai demorar aí uns dois dias. Mas é isso, gente. Depois eu volto pra atualizar vocês aqui que eu consegui tá produzindo aqui no meu final de semana, tá bom? Então, gente, segunda-feira por aqui. São 5h20 da manhã. Vim mostrar pra vocês aqui a produção do final de semana, tá? Eu consegui tá fazendo aqui nesse final de semana. Eu vou começar por esse short aqui, ó. Que eu fiz ele nessa corzinha aqui, nesse mesclado com preto. E olha só, gente, que lindo. E aí, foi tudo no tamanho M, tá? Os shorts que eu fiz. Olha só. Esse daqui. Vou deixar a videoaula, tá, gente? Que eu segui. Da primeira vez que eu fiz esses shorts. Agora eu não faço mais pro videoaula, gente. Mas da primeira vez que eu fiz, eu segui uma videoaula. E eu vou deixar na descrição do vídeo aí pra vocês que querem fazer também esse tamanho, tá? Bom, fiz esse. Aí fiz um branco com preto. Olha que lindo, gente. Cordãozinho eu fiz aqui no preto. Tá com laço. Olha só, gente. Os detalhes, né? Tudo arrematado já. Mas depois eu vou dar uma revisada pra ver se não ficou nenhuma ponta passando aqui, né? Porque eu já vou terminando e já vou arrematando. Mas sempre fica alguma pontinha perdida. Aí fiz esse. Fiz esse daqui. Olha só. Tudo na linha Charme, tá, gente? Eu quero fazer ainda uns misturados com o fio de polipropileno. Não sei se vai ficar bom. Não testei ainda. Eu ia fazer um preto com... Com rosa neon. Mas aí não deu tempo. Era pra ter feito mais um short, gente. Mas só que... Eu dormi sábado de tarde. Dormi ontem de tarde, domingo. E aí acabei... Acabou que não deu tempo de fazer outro. Olha só. Esse preto aqui, eu misturei o fio Charme. Não foi esse daqui. O fio Charme preto com o verão. Verão. É verão. Aqui atrás é verão. E na perna. E aqui na frente é o fio Charme. Porque eu achei que eu só tinha trazido um fio Charme. Aí terminou? Tinha um verão, eu peguei e usei. Mas aí depois eu achei outro fio Charme. Mas enfim, deu certo. É esse aqui, né? Que eu mostrei pra vocês. E olha o branco, gente. Aí eu fiz um no preto. E um no branco. Olha que lindo, gente. Esse aqui eu coloquei menos detalhes, né? E ficou muito lindo, ó. Vou ver se... Esse detalhe assim, ó. Ficou bem bonito. Vou jogar mais branco nesse daqui. Faltou fazer um todo no branco e um todo no preto, gente. Olha só. Ainda vou fazer um todo no preto. Porque o pessoal gosta muito. Vamos dizer que tinha uma ponta aqui, mas está solta. O pessoal gosta de shorts, desses shorts todos no preto também. Bom, acho que eu fiz no preto e vendeu rapidinho. Aí, gente, eu vendo esses shorts a 60 reais cada um, tá? Até o tamanho G, tá? PMG, 60 reais. Aí, do GG em diante, gente, eu vendo a 80 reais, tá? Mas esse tamanho aqui é o tamanho que mais vende. É o P e o M, o que mais vende. O que mais tem procura. Aí eu vendo a 60 reais cada um. Aqui tem 240 reais de shorts. Ó, quatro shorts. Era pra eu ter feito mais um, o amarelo. Mas não deu tempo de pegar nele. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha só, gente. Tava com esse amarelo aqui começado. E aí era pra eu ter pego ele pra terminar. E eu não quero tá deixando coisa começada sem terminar muito tempo, não. Eu já quero pegar e já terminar. Aí, é... Eu vou levar ele pra loja porque eu tô com outro lá. Pra poder finalizar. Aí, se der tempo de finalizar o outro, eu já pego nesse aqui pra poder... Tá adiantando também, tá bom? Era pra ter feito, no caso, cinco, né? Mas tudo bem, gente. Adiantei bastante. Porque esse short, gente, ao mesmo tempo que eles... É rápido de fazer. Ele demora um pouquinho. Não sei qual é essa dinâmica desse short. Mas... Tudo bem, né? Eu acho que pra quem tava sem nenhum short na loja... Agora já tem quatro. Vou levar quatro. Já tá bom demais. Olha só. Aí, agora eu preciso fazer outras cores, né? Quero fazer azul, vermelho, preto. Pra poder tá tendo uma variedade de cores. Né? Aí, eu vou fazer esse amarelo. E é isso, gente. Aí, eu tô com bastante linhas ali pra poder fazer bastante... Dariações de cores. Mas é isso, gente, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa produção. Vou deixar o link aí do passo a passo na descrição do vídeo. Pra quem quiser tá fazendo também, que bom? E é isso. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal, se ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E tchau, tchau.